O passado afunda-nos quando, do passado, nós queríamos outra coisa que não aquilo que vivemos. Não há qualquer aceitação de uma realidade, de uma aprendizagem, de uma descoberta, inclusive há uma pura negação da frustração que é o passado afunda-nos porque, afinal, nós não somos nada do que projetámos, do que sonhamos, do que idealizámos, porque era tudo teoria, era tudo ideia e não fizemos o caminho na prática. Nós não fizemos o caminho na nossa realidade. Eu penso que se cada pessoa fizesse o caminho dentro da sua realidade, essa magia estabelecia-se da ligação do ser humano com qualquer outra coisa, seja com o destino, seja com o fato, seja com o passado, seja com o futuro, tudo conspirava em nosso favor. Nós é que não sabemos pôr debaixo daquilo que as pessoas tão facilmente chamam Deus, ajuda, mas no fundo mesmo Deus, quando as pessoas exaltam Deus, querem que Deus faça aquilo que elas querem e não que seja feito à sua vontade. Eu tenho uma embirração especial com a ideia e com a palavra felicidade, quer dizer, eu acho que é um dos maiores mitos do nosso tempo, é uma das coisas mais falseadas que as pessoas perseguem e nunca existiu tal coisa. Aliás, a felicidade é um conceito muito recente europeu, não existia esse conceito, como é que podia existir o conceito de felicidade, por exemplo, sei lá, na Idade Média, ou coisa que o velho, quem é que pensava em ser feliz? Nós, seres humanos, só vemos o modelo do bem, do bom, do bonito, do sucesso e não queremos encarar o outro lado que é, digamos, o oposto, o verso da medalha, o reverso constante. Eu costumo dizer e gosto imenso de ver, por exemplo, os trapezistas chineses, ou os orientais em geral, eu costumo dar este exemplo, porque eles fazem a pirueta toda e o trapezismo e a cena subindo, por exemplo, as escadas, não é, com grandes piruetas, e quando descem, repetem as piruetas na descida. É mesmo a arte subir e descer na vida. O sofrimento, a dor e o prazer é uma coisa circular que não para e que não tem, que não tem, não podemos pôr aqui a dor só, o prazer aqui, estás a ver? Temos que seguir um todo e, portanto, aceitar tudo de igual maneira, mas para mim esse é o segredo da vida. Em relação ao futuro, no sentido de uma nova vida, de uma nova terra, de um novo paradigma, de uma nova fraternidade ou de uma nova natureza, de uma forma de estar do ser humano, quer dizer, isso é tremendo e é muito vasto e parece-me quase sonho, porque está tão longe da nossa realidade e está tão longe do ponto onde nós estamos a partir. Eu não vejo, talvez eu esteja um bocadinho desiludida neste momento e hoje particularmente, porque as pessoas que eu acreditava e no movimento que eu acreditava em que as pessoas e a consciência, por exemplo, das mulheres como uma coisa absolutamente emergente do seu potencial e do seu poder de fazer a diferença na sociedade, começo a ter alguma dificuldade em ver que isso possa transformar realidade a breve trecho ou dentro de uma década, não sei. Neste momento estou assim um bocadinho cética, porque vejo as pessoas a continuarem todas a desviarem-se pelos seus interesses particulares e pelas suas ideiasinhas particulares e começamos a construir outra vez histórias e mitos e rituais e fantasias, vamos buscar tudo o que já passou, a tentar copiar e repetir, quando para mim, sinceramente, parece-me que o que vai vir, esse futuro, seja a mulher do futuro, seja esse futuro é completamente novo, completamente novo, tem a ver com o potencial cósmico e tem a ver com a alma e como eu hoje estava por acaso ali a escrever, não passa por corresponder a nenhum modelo, a nenhum modelo. Será uma coisa tão nova e tão fantástica e tão bombástica ou tão atómica como o ressurgir desse tal ser de dentro, mágico e radiante, desse amor explosivo em si. Quer dizer, o que é que uma pessoa que exploda esse amor dentro de si, que expressa esse amor dentro de si, precisa mais do que isso? Para mim, a sacerdotisa do futuro é a mulher plena que se encontra e que naturalmente se expressa como tal. A bruxa, a mágica, a meiga, a mulher que adivinha, não tem que ter nem a bola de cristal, nem essa cena toda. Eu acho que inventaria um mundo muito perto da ficção científica, mas com tudo o que tem a realidade da natureza, com toda a beleza da natureza, um mundo sublime de verdade e autenticidade entre os seres em que não havia máscara e que aquilo que comunica é o coração e os olhos e as pessoas não teriam muito para dizer nem para pensar no futuro nem no passado. Amém. Amém.